Oi, meus amores! Boa noite! Olha, eu aqui de volta com vocês, mas hoje eu não estou só, mais uma vez. Nunca vou estar só, né, gente? Além de vocês, eu tenho convidados que eu sei que vocês amam, que vocês estão apaixonados e também curiosos pra saber quem são e o que que vão falar. Meu Deus, eu sou a boazinha, eu sou a tia boa, não sou a bruxa má, a bruxa má hoje é o Bruno. Bruno! Ô, que prazer! Tudo bom, meu amor? Gente, o Bruno, ele é maravilhoso, a gente vai conhecer há um tempão, não só eu, mas todos os forrozeiros, pra vocês que não conhecem, ele tem uma página incrível que ele só posta forró. E o que eu acho massa disso é porque ele valoriza o nosso trabalho, assim, ele nos ajuda a divulgar, a levar. Ele faz, igual a mim, gente, ele recorda o passado nessa página maravilhosa, que é o Forró das Antigas, né? Forró das Antigas, é o oficial Forró das Antigas, gente. Primeiro, agradecer, né, pelo convite. Eu que agradeço. Dizer que eu estou honradíssimo por me estar dividindo nessa mesa hoje. E olha só o que massa, ele é piauiense, tá, piauiense? Sou piauiense. Eu amo piauiense. Sou piauiense. Piauiense, 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 piauiense. E abraça essa convidada de hoje também demais. Pois apresente o nosso convidado. Eu vou, deixa eu se apresentar. Eu vou, eu vou conversar com ela logo, mas eu vou deixar você apresentar. Apresenta. Pronto, olha, gente, com todo prazer hoje aqui nessa mesa maravilhosa, no Pod Girl, ela, Annie Barbie. Annie Barbie. Annie Barbie. Eu só gosto pra editar esses negócios aqui, gente, de gava, né? Botar aquelas palminhas, aquele povo gritando. É porque aqui é no cru, a gente grava e já, tudo bom, meu amor. Lá em casa com cachorro e as palminhas são assim. Aí, ó. Eles choram, é uma loucura. Amiga, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, estar aqui com o Bruno. Eu não conhecia o Bruno pessoalmente. Mas seguia já? E tá, como sempre, nos presenteando, né, Bruno? Já, a gente já se seguia, já. Já seguíamos, já nos... Inclusive, eu vi que ele já postou muita coisa sua, inclusive agora, de recente, né? Bruno é um grande incentivador. Já lembrando também. Uma sucessão na voz dela que viralizou aí a galera e todo mundo querendo ouvir. Ah, eu tenho uma música. Eu tava agora... Antes da gente iniciar aqui o bate-papo, mas já iniciando de uma forma diferente, eu tava lá na festa do Carlinhos, né? E aí, a gente... Que a gente é muito fã da Annie, do Dadezejo, de toda a história Dadezejo, de todo mundo que passou por lá. E a gente colocou a música dela no camarim. E aí, a turma do Carlinhos entrou dentro do camarim pra falar comigo. Gente, todo mundo que viu a música ficou louco. Eu não sei se você chegou a ver uma música romântica. Eu vi, eu vi. Menino, o povo pirou. E todo mundo, de repente, começou a cantar. Eu falei, estão cantando essa música? Não é lançamento? Eu jurava que a música era lançamento, né? Não, não é lançamento. Essa música, ela regravou de novo agora. E a música é um poema, assim, de música, né? Tem uma história, é um poema. O amor nunca vai sair de moda, né, Tati? O amor é incrível. A gente... Todos os momentos da nossa vida, a gente sempre vai falar de amor. E por isso que o forró romântico, eu acho que é um movimento tão forte, que nunca acaba. Porque a gente tá sempre falando de amor. Música boa, né? Música boa. Música boa que fala de sentimento. Eu gosto de música desse estilo. Por isso que você encontra essas músicas no baú. E não é só música da minha voz que chorou comigo, não. É música mesmo que fala de amor. Música que toca. Então, eu trabalho pra tocar o coração das pessoas. Se a música é boa, se a música tem sentimento, toca, mexe, tá no baú. E até suas músicas mais animadas, são músicas que têm uma história, que falam realmente, contam histórias. Carregam a história que ela leva pra lá e as pessoas absorvem. Canta e... É incrível. Eu amo, eu amo. E, Tati, só aproveitando que a gente tá aqui, queria dizer que eu sou muito sua fã de todo o meu coração. Eita, gente, parece que eu que sou, né? Não, sou. Sou apaixonada por você. Eu tava conversando com o Bruno no camarim. Eu disse, Bruno, a gente, quando joga as coisas pro universo, o universo devolve pra gente de uma maneira tão positiva. Eu tava contando pra ele, gente, conheci Tati no aeroporto, pessoalmente. A gente se encontrou no aeroporto. Uma situação não tão, né? Não tão boa. Bem gostada. Mas a gente conseguiu ter um contato, que eu acho que a gente conseguiu mostrar o que é uma e o que é a outra, e eu acho que isso ficou... Resumindo, deu certo você fazer o show. Deu certo, amiga. Cheguei lá três horas da manhã. Gente, ela passou um perrengue. Eu vou deixar pra contar essa história aqui também. Foi babado, foi babado. Eu não vou iniciar o pod com essa conversa, porque é uma história bem legal, porque as pessoas não sabem de todos os perrengues que a gente passa, né? E essa não tem nada de perrengue chique. É um perrengue mesmo, desesperador. Porque ela não tinha certeza se ia fazer o show e a galera tava lá esperando. Então, depois ela conta essa história pra vocês. Eu só quero dizer que é um prazer tê-los aqui. É um prazer meu, particular. E tenho certeza que as pessoas vão amar, porque hoje tem perguntinhas das pessoas direcionadas pra você. Não só eu, mas o Bruno também tá aí afiado. Ele disse que já virou e revirou sua vida de ponta cabeça. Ave Maria, Bruno, cuidado. É porque a gente, como não conhecer, como não amar, né? É, como não amar. E assim, são muitas histórias. E o povo quer saber, né, amigo? O povo quer saber. Eu tava dizendo pra ela, às vezes, não é nem nós que estamos, assim, por trás da página, mas os seguidores. Eles cobram demais, demais. É direct, é tudo. Eu tava dizendo pra ela que eu fiz lá na página um top 5 com ela e pipocou-se. Foi uma coisa espetacular. Eu sei que foi. Eu também amei quando você postou os últimos sucessos dela na Desejo, porque, assim, tem música que a gente não sabe que chorou na voz dela. Eu não sabia. Porque, quando eu fui me aprofundar mesmo na Desejo Menina, eu vi que tinha... Eu achei que tinha músicas que você gravou, que tinha sido Iara, que tinha sido Mirella, que tinha sido Alba. Eu não sabia. E depois, agora, você postando, que eu vejo muito você divulgar. E eu vi você postar e depois as páginas ficaram repostando suas postagens. Eu vi... Essa música foi ela? É. Cara, que massa. Uma história muito longa, minha. Músicas, assim, lindas. Foram nove anos de muita história. Você passou quantos anos na Desejo? Nove. Nove anos. Eu quase fechei... Eu fiquei oito anos e alguns quebrados, quase fechei nove. Quase fechou nove. Muitos anos. Seu nome é Annie Evelyn. Annie Evelyn. Nome de batismo. Nome de batismo. Quantos anos? 32 anos. E de carreira? 20. 20 anos de carreira. Tanto desde os 12 anos de idade, amiga. Eu também, desde os 12. Com 12 anos, eu já ganhava um saláriozinho, na época, R$ 1.200, era muito dinheiro. 12 anos. Ave Maria, era dinheiro demais, com 12 anos. Era bom nessa época ou era difícil, tinha dificuldade? Era bom demais, amiga. Não tinha preocupação com nada. Tati, eu não tinha preocupação com nada. Graças a Deus, o pai sempre foi muito trabalhador. Então, o dinheirinho que eu recebia era só para comprar as coisinhas, comprar tênis. Gostava de tênis de marca. Era muito... A gente, dessa fase, é muito menina. É bom você ganhar seu dinheiro e comprar o que você gosta, né? Ah, eu vi Maria. Não tem coisa melhor não. É uma realização. Aí, pai me controlava. Minha filha não comprou esse tênis. Eu dizia, pai, mas eu quero esse. Mas minha filha é muito dinheiro. Eu disse, mas eu quero esse. E o bichinho, tá bom, vai lá. E aí, foi incrível. Primeira banda foi Cachorrões? Eu cantei, antes do Cachorrões, eu cantei numa banda baile, mas eu não posso considerar que foi uma... Que foi a primeira banda. Porque eu fazia freelances com eles, assim. Eles chamavam, às vezes, de vez em quando, e diziam, vamos fazer um show. Aí, eu ia. Mas, oficialmente mesmo, foi o Cachorrões do Forró. E depois do Cachorrões? Depois do Cachorrões, eu fui para o forró.com, com o César Dantas, na época. E passei pelo Apimentados do Forró, que foi uma banda, mas foi coisa também rápida. Mas a Cachorrões foi a banda que eu passei o maior tempo, assim. E a banda Mulher de Motel? Pronto, Mulher de Motel foi... É porque era do mesmo dono. Mesmo dono. Então, a Cachorrões acabou, migrou para o forró Mulher de Motel, mas eu considero que era a mesma coisa. Porque era o mesmo dono. Eram os mesmos cantores e tal. Foram todos. Então, foram todas as pessoas que trabalhavam no Cachorrões? É, alguns migraram. Alguns migraram. Alguns migraram, a gente continuou lá no Forró Mulher de Motel. Petrolina, todo mundo? Não, era de São Paulo. Tu és natural de onde? Sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ah, ela é paulista. Sou paulista. Ela é paulista. Sou paulista, amiga. Tem raiz lá pertinho de mim. Mas tem um chiado, né? Meu pai é piauiense, do lado de Bruno. Meu pai é de Monsenhor Hipólito, Piauí. Conheço demais. E minha mãe de Simplicio Mendes. Então, minha vida, eu sempre digo que eu tenho um pé no Piauí. Ela tem todos os sotaques. Ela tem os sotaques do Nordeste. Ela tem um sotaque de São Paulo. Ela tem um X aqui do Pernambucano. É o X, é do marido ali. É do marido. Convivência. Vixe. Convivência. Vice é do Recife. É do Recife. É bom demais. Então, a Anne, depois de todas essas bandas e do forró.com, foi para receber o convite para ir para Desejo de Menina. Eu estava no forró.com, na época, e aí a gente, eu cantando, e aí o produtor pegou e disse, Ah, Anne, a gente gostou de você. Você tem o perfil. Na época, a Mirella tinha saído. E eles estavam procurando alguém que tivesse o perfil. E eu era muito novinha e tal. Aí eles, Anne, a gente quer falar com você, né? Porque era meu pai. Porque o pai viajava comigo. Onde eu ia, o pai estava comigo. O pai não me soltava de jeito nenhum. E aí passou o contato. E aí eles ligaram, tempos depois, fizeram a proposta para a gente ir para a banda, para Desejo de Menina. Eu lembro que, lendo o TV aqui com o Mirella, eles contaram essa história. Inclusive, lendo, falou que fez um aponte também. Verdade. Conheceu você no show. Verdade. Isso já foi depois. Porque quando aconteceu a primeira proposta da banda, eles ligaram e aí o pai não aceitou. Tempos depois, a gente... O pai era seu empresário. Era, pai era que agenciava, andava com a agenda embaixo do braço. Ele não quis na época que você... Não, porque eu tinha 17 anos. Tinha 16 anos. 16 anos e pouco. Era de menor, estava estudando. E para entrar numa banda, né? A Desejo já era a Desejo. Era. Eu era muito fã. Eu me lembro de curtindo, assim, a Desejo, os DVDs, o DVD de uma pessoa. E aí, quando foi a segunda vez, aí eles voltaram a São Paulo. A gente abriu um show para eles. E aí, lendo, na época, me chamou e disse, Ei, Maga, vamos cantar ali uma música? Não pode, não. Mas eu quero que você cante uma música. Ele falou isso aqui, que não podia, né? E aí, eu fui e cantei. Me lembro como hoje a gente cantou Feitos Um Para O Outro. Feitos Um Para O Outro. É assim eu e você. Eu amo essa música. Quando eu desci do palco, isso coincidiu, porque a Forró.com já estava acabando. Então, eram praticamente os últimos shows da banda. E aí, coincidiu, lendo, disse, Maga, vamos cantar. Cantei a música. Quando eu desci do palco, no dia seguinte, chegou uma ligação. Na época, a banda já estava no escritório em Recife. E aí, ligaram para meu pai de novo, no escritório de Recife. Fizeram a proposta. Na época, dobraram a proposta. Foi bom demais. Aí, eu me lembro como hoje, que quando desligou o telefone, o pai olhou para mim e fez, É, minha filha, o cavalo branco não bate duas vezes na porta. O seu bateu. Tem algum propósito. Bora? Tinha que ser, né? Tinha que ser. E assim aconteceu. A gente largou tudo e fomos. E a banda também, né? A banda queria a Ani Barbie. Queria a Ani Barbie. Porque duas vezes, né? Duas vezes. E foi um casamento tão lindo, né? Foi, Tati. Deu tudo muito certo. Eu vivi nove anos de muita alegria, né? Como tudo na vida tem suas diferenças, suas adversidades. Porque se não tiver adversidade, não é bom. Tem que ter história para contar, né? Tem que ter história para contar. E a gente somos pessoas diferentes, né? É. Então, mas foi lindo, assim. Eu digo a você que eu construí a minha história na desejo de menina. A desejo de menina foi uma mãe para mim. E eu sou grata pelo resto dos meus dias, assim. Entendi. Por que Ani Barbie? Surgiu de quê? Eu, quando entrei na banda, eu era magrinha, igual um palito. Mas já era Ani, não Barbie. Não, era Ani. Era Ani. Era Ani. Era Ani Evelyn. Mas como é que ela me disse que era um palito? Ela tem as pernas tão rolicinhas. É, amiga, porque hoje está rolicinha. Toda bonequinha. Na época era bem fininha. Era rolicinha, mas era mais fininha. Mais fininha. É, agora eu comi muito pão. Eu comi muito pão, aí deu uma crescidinha. Mas na época eu era magrinha. E aí, quando eu entrei na desejo, os donos da banda pediram para eu botar um cabelão. Porque Mirella tinha um cabelão loiro. E aí eles disseram, não, Ani, a gente quer que você venha com um perfil. Isso tudo era negociar com o meu pai, viu? O pai era o agenciador. O agente. E aí a gente... Aí me lembro como hoje me levaram lá para o Rei dos Cabelos de São Paulo. Botaram um mega réu. O bicho era todo costurado assim por dentro da cabeça. Me deu, eu odeio. Largaram o cabelo. Rapaz, eu andava o cabelo e ia assim, na minha frente. Eu chegava, o cabelo chegava na minha frente. Aí botei esse cabelo loiro e fui fazer. Eu cheguei de surpresa na cidade, em Petrolina. Ninguém sabia. Era um suspense na época. Tudo era suspense. Quem será? A gente para gravar a música, a gente não sabia nem qual era a música. Era suspense. Chegava na hora e dizia, vai gravar isso aqui, pega aí a música. Sabia na hora. Não, não sabia. E aí quando eu cheguei no primeiro show, aí Yara olhou para mim e fez, meu Deus, você parece uma Barbie. Você está muito diferente de quando eu te vi. Ani, seu nome tem que ser Ani Barbie. E ficou. Então o nome Ani Barbie veio de Yara. Yara que te deu, olha isso. E ficou. Ficou. Ela soltou para o ar o Barbie e pegou. Daqui a pouco todo mundo me chamava de Barbie. dentro da banda, olha a Barbie, olha a Barbie. E ficou. Que legal. Ficou. Até imagino você toda loirinha, cabelão, magrinha, bonequinha mesmo. Ani Barbie. Eu não conhecia a Ani Barbie na época, né? Eu conheci mais Yara. Porque Yara foi daquela banda Pegada Quente. Pegada Quente. Já era daqui. E eu conhecia Pegada Quente, a gente fazia muitos shows juntos e eu tinha visto a Yara, eu acho que ela era até casada com alguém daquela banda, eu não lembro quem. Era com o... Paulinho? Paulinho. Paulinho. É, na época, né? Era. E aí, mas eu escutava muito o nome Ani Barbie e eu também tinha o apelido Barbiguel, né? Sim. Até hoje o povo chama Barbiguel, até a Zé cantou, por isso tu é ex de Rosa. As Barbas. Ela veio a caráter. As Barbas. Mas é interessante isso que ela falou que... Aí eu falei assim, ó, tem outra Barbie, é? Tem outra Barbie. Ah, se eu pego ela aqui, viu? Peraí, pode não, vou existar esse nome. Eles queriam, naquela época tinha muito disso, né? Eles queriam um perfil que fosse parecido e fizeram de tudo, né? Botaram o cabelo nela, pediram pra você pra cantar assim, parecido. Não, mas eu passei por um incubador ali e eu devo muito à artista também que eu sou pelo processo que eu passei. Porque quando eu cantava Vandeirão em São Paulo, na banda Cachorrões era Vandeirão, no forró.com era Vandeirão, eu nunca tinha cantado romântico. Então eu tinha aquela voz muito entonada pro Vandeirão, usava muito vibrato. Então eu não tinha... Esse romantismo foi adquirido e foi adquirido com os estudos que eles me proporcionaram ali. Então a gente ia pro estúdio, Ivan, que era o antigo proprietário, que era o cara que produzia, ele era muito, assim, rígido e ele dizia, Anny, não tá legal. Ele não toca nenhum instrumento, Tati, mas ele entende tudo. Era um cara de ouvido, assim, que ele dizia, tira esse vibrato. Ele e a esposa dele fizeram... Não importa essa frase aqui, não tá legal, não... Um produtor, né? Então, assim, muito do que eu, artisticamente falando, do que eu me tornei, veio deles também, desse processo de incubadora, do que eles queriam pra banda, né? Anny, eu acho você muito linda. Eu acho que tudo casou muito. Sua beleza, seu carisma, que você tem um carisma, né? A gente sente, assim, no seu falar, no seu jeito, a humildade que ela solta até nas palavras, né? Então, acho que tudo casou. Não só o aprendizado. O aprendizado é muito importante, eu acredito que você adquireu muito isso lá. E ter essa experiência pra contar é muito bacana. Mas eu acho que tudo é um conjunto, assim. Tudo isso foi essencial. Você já chegou quase completo pra Desejo de Mina, faltou pouca coisa. E por isso que deu muito certo, né? E hoje todo mundo conhece você. É uma história, mas, assim, a gente tá pegando muito leve. Vai, Bruno. Ela me deu uma ficha aqui, ó. Ela me deu uma ficha. Eu tô com medo dessa ficha, viu, Bruno? Até eu tive medo. Ela entregou essa ficha com o Tato, ó, Bruno. Não foi, isso aqui é pra você. Eu fiquei preocupada. Mas eu, você falando agora, essa questão dela ser pronta, já chegar, assim, com o perfil. Mas é interessante essa questão da Desejo, porque teve aquela primeira formação, né? Que foi o sucesso, estourou e tal, aquela coisa toda. E, logo em seguida, a segunda, que também... Estourou. Estourou, não ficou por baixo. É verdade. Grandes cantores, assim, foi... É uma banda de muita sorte, né? Eu falo isso sempre. Duas formações, assim, é difícil. Estouraram e foram estouros, assim, absurdos. Absurdos. Então, quando estourou lá no início, com Diga Assim, Vida Vazia, foi um estouro das pessoas irem pra cima dos muros pra assistir, porque não cabia. Quando sentou, houve rejeição? Quando sentou, assim, tipo... Não, não houve rejeição. Mas existia... Mirella teve um peso muito significativo na banda, né? Sim, sim. Eu acho que isso é um legado que a Desejo de Menina carrega. Todos os cantores que passaram têm um peso muito significativo. Muito grande. Então, quando eu entrei, eu tinha uma responsabilidade muito grande ali. E eu sentia que os fãs cobravam isso. Eu nunca me senti rejeitada. Mas existia a cobrança de que... Ih, será que aquela galeguinha ali vai render? Será que ela vai aguentar? Então, eu sentia que... E aí, eu tive que estudar muito mais. Eu tive que... Ainda bem que nessa época não tinha Instagram, né? Não, senão tá lascada, amiga. Eles cobram... Os fãs, eles cobram muito. Por exemplo, uma vez... Você falou na Mirella agora, eu lembrei. Uma vez a Mirella deu entrevista pra mim. Ela contou que quando ela saiu da Desejo pra ir pra calcinha, ela sofreu muito com relação aos fãs, que cobravam muito, sabe? Aquela coisa toda. Então, isso não aconteceu quando você chegou lá por parte dos fãs. Como é que foi a recepção, assim? Você lembra do primeiro show, assim? Bruno, no primeiro show, você tá com a bosta lá no negócio. Porque você tá nervoso, você tá aflito. E a gente que vive no palco, tá? Eu sempre digo que no dia que eu subi no palco, que eu não senti aquele frio na barriga, eu entrei por aquela porta, me deu um frio na barriga hoje pra gente conversar aqui, porque eu acho que é... Você achava que ia pegar pesado, é? Não, amiga, porque eu acho que é... Pois é, a gente é artista, a gente vive de amor, de sentimento. Então, um podcast desse é uma entrega, né? Você tá entregando o seu melhor, eu tô, Bruno. E a mesma coisa no palco, a gente entrega, a gente entrega, a gente tem que tá bem pra entregar. Então, eu me lembro com muito carinho, assim, que eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, mas eu tava confiante, né? Eu tava me sentindo segura pra fazer. Então, eu não tenho muitas recordações de onde foi o primeiro show e tudo, mas eu lembro que foi muito especial, assim. E um show marcante, assim, na Desejo? Um show marcante, eu acho que foi o DVD de Teresina, pra mim. Teresina é muito responsável por muitas coisas, né? Muito! Aquele DVD é lindíssimo, uma produção incrível. Eu já tava, assim, no... Eu diria pra você que no auge da minha carreira, como artista, na realização de ter estourado algumas músicas, mas eu ainda não tinha certeza. E naquele DVD, eu me lembro como hoje eu entrei, se não me engano, na terceira música, com Algemado em Você. Essa música me quebra em dez pedaços. Quando eu fui entrar... Eu amo essa música. Quando eu fui entrar, o LED, porque tinha um LED que abria, assim, o LED pifou, parou o LED. E aí eu lembro que parou o show, pra poder ajustar o LED, porque tinha toda aquela entrada, pra abrir, assim, e aí eu lembro que eles pararam o show, e na hora que eles pararam o show, o público começou, Anny, Barbie, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tati, foi assim, 70 mil pessoas ali naquele lugar, chamando meu nome, eu disse, gente, acho que eu venci na vida agora. Foi incrível. Então, esse show me marcou muito, muito. Essa nova formação, nova não, na verdade, um retorno, né? De Mirella e Lennon. Em todo esse negócio, você esperava também receber um convite pra voltar, assim, tu achava que alguém ia te chamar? Tati, eu não esperava, porque a gente não falava sobre isso, né? Não tinha essa comunicação, não tinha esse... Já chegou esse colhambando, você viu, né? Quem foi? É seu marido. Ah, esse aqui, esse barulho foi, Rafael? Foi, seu marido. Ah, normal, gente, eu tava na missa com ele, ele fez isso? É, ele chegou pra... Ele chegou pra dizer, eu cheguei, viu, amor? Cheguei. A gente tava na missa, todo mundo aqui de cabeça abaixo, chorando no telefone dele. Começou a tocar o olho, amor, a missa. Avisou que chegou. Amor, a missa, a missa desliga o celular. Aí ele ficou tentando, e o bicho, ei, precisa ser uma coisa, na hora você não consegue, né? E ele tentando desligar e tocando, e todo mundo tá assim, ó. Vai de novo. E aí, voltando, aí já perdia o problema. Tu tinha um desejo de receber um convite, assim, pra voltar nessa nova fase? Ou tu acha assim, não, eu não quero mais, eu tô na minha carreira solo, então eu mereço, eu merecia também receber um convite, eu também marquei e tal, acho que a minha cara deseja... Enfim, qual o sentimento? Tá, sinceramente falando, eu não tinha esse desejo, né? Assim, eu saí da banda num momento muito bom, e saí porque eu quis sair, né? Eu tava querendo viver outras coisas, eu tenho uma empresa de doce, tá em Petrolina, eu ia casar, então eu saí num momento que eu tava, eu tava feliz, eu tava bem, mas que se houvesse o convite, por que não sentar pra conversar, por que não ouvir, eu acho que a gente sempre deve ouvir e quem sabe bater e chegar na negociação que fosse bom, voltaria com todo prazer, com todo orgulho. Eu acho que... Ai, meu Deus, amo a história. Não, eu não quero nem pensar. Mas tem alguns pontos, alguns ponteiros do relógio que eu não quero nem pensar. eu parei de beber mais do jeito que eu bebo todo dia, eu não quero voltar a essa fase da minha vida, não. Fica, cara, só, Loni, não me dizia. Fica, fica, né? Tô brincando, volta, meu Deus do céu. Vai, se bem que se for no show dela, não vai ser diferente. Minha gente, eu tacava no baú da Tatiguel, sem noção não, viu? Ai, meu Deus. Me leve, me leve, eu vou, eu vou. Mas assim, não, mas se você quiser aparecer no baú, na Tatiguel, meu amor, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, já pode vir esse ano pra Fortaleza, é minha convidada pra estar comigo, viu, no baú. Obrigada. Olha aí, Brasil. Eu já vou dizer aqui pra você duas datas que a gente tá cogitando, ou 14 de novembro, ou 23 de novembro. Então, segura essa jato, não vende agora, viu, marido? Só vende depois. Aí, já deixa essas duas datas, guarda, 14 de novembro, ou 23 de novembro. Vai ser uma honra. Uma das duas a gente vai estar, e vai ser lindo, você entrar toda de rosa. Eu quero você toda de rosa. Ah, eu vou, eu vou fazer um vestido de plumas. Isso, toda de rosa, não vou exigir o cabelão, vai ser um acontecimento isso. Vai, você vai descer cantando uma música, o hino clássico da sua voz, que foi, você sugeriu agora. Algemada em você, e beijos, blues e poesia. Não, eu quero essa. Beijos, blues e poesia. Essa aí. Então, depois toca Algemada. Vamos cantar juntas, então. Eu conheço as músicas, mas não sei muito as letras, não, e por isso que eu fico, mas eu sei qual é. Sabe qual é a música? Essa foi a que a gente tava dentro do camarim. No camarim, escutando. Escutando, que música, a gente fica... Ei, aqui em off, quando eu ouvi, eu fiquei toda me treinando. Você tava escutando, na minha voz, gravada por Annie Barbie. Sim. Não foi pela Desejo. Você ouviu na minha voz, gravada por Annie Barbie. Fiquei muito feliz. Você fez uma regravação agora, de músicas, que você estourou, que eu acho muito legal o artista que passou pra aquela banda fazer isso. Sou muito de acordo com ele, cantar realmente o que estourou na voz dele. Tem tudo a ver. Se você gravou ou não, mas se estourou na sua voz, não interessa onde você tava, quando a música estourou na sua voz. Eu acho muito interessante você fazer uma nova roupagem, porque a geração é outra. Sim. E também a geração que ele curtia naquela época, hoje tá adulto, cresceu junto com você. Então, todo mundo quer ouvir. É uma junção de públicos diferentes e, ao mesmo tempo, não tão. Perfeito. Então, assim, é legal isso. E eu amei a nova roupagem. A voz da Annie hoje é uma voz mais experiente, mais segura. Então, ficou muito perfeito, encaixou demais. E pode tacar o pau nessa música aí, meu amor, porque a música é perfeita. Tá com pau. Tá com pau pra curar. arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Obrigada. Vai apimenta esse negócio aí, viu, Bruno? Apimenta esse negócio aí. É, mas aí, teve toda essa questão, né, eu concordo plenamente com o que Tati falou, já pra entrar nessa questão aqui que eu tenho aqui, mas eu concordo com essa questão de que o artista que estoura aquela música, ele tem todo o direito de trabalhar aquela música, porque as pessoas querem ver, não é nem por o artista querer fazer aquilo, é as pessoas que querem ver. Eu, por exemplo, como que consumo forró, né, como que estou por trás de páginas e vejo os comentários, as pessoas querem ouvir Beijos, Blu, Poesias na Voz da Annie, querem ouvir A Gemara e Você na Voz da Annie, querem ouvir Sinto Sua Falta na Voz da Annie. Tem muita, então assim, são muitas, né, aí você vai lá, grava, faz todo o projeto, e aí veio aquele problema lá, você foi notificada, teve, com a música, na verdade foi com o baú, né, que você foi notificada pela banda, né, e aí como foi, Annie, como foi receber essa notificação de um lugar que te moldou, te deu espaço, te projetou, que você se esforçou, se doou, colocou o seu trabalho, se doou e depois... Eu, eu saí da Desejo, tá com, acho que já tem mais de seis anos, né, que eu saí da banda, e eu vinha relutando em não fazer nada relacionado a Desejo de Menina, então, durante muito tempo no mercado, não se ouvia falar de Annie remetendo ao que ela fez sucesso lá no passado, eu relutei, eu tenho, se vocês pegarem, você sabe, acho que um pouco mais, se pegar minha psicografia ali, eu vinha fazendo coisas que não tinham nada a ver com a Desejo de Menina, Tati, eu gravei CD de Zuc, eu fiz uma roupagem de Zuc com forró, eu gravei um CD, eu fiz um Memórias, então, eu fiz coisas que não tinham nada a ver, até a pegada do Memórias era totalmente diferente, então, eu relutei, e já nesse momento, Tati, acho que foi uma grande professora do baú, ela trouxe o baú e trouxe com a força, assim, até na época do sucesso do baú, eu nunca fiz, eu nunca fui nessa vibe, porque eu queria mostrar quem era a Anny também, eu queria fazer coisas que eu também gostava, então, o baú veio, assim, num momento que eu estava recebendo uma cobrança gigante dos fãs, a gente estava nessa nova geração e as pessoas estavam consumindo muito, então, as pessoas, Anny, grava o baú, faz o baú, grava, você tem que gravar seu sucesso, eu recebi até uma mensagem de Jorge, Jorge Paz, quero mandar um beijo para ele, que é um menino, um beck vocal maravilhoso, um menino cheio de talento, Jorge entrou em contato, compositor de mão cheia, tem grandes sucessos na Desejo de Menina, e eu me lembro como hoje que Jorge mandou mensagem para mim e fez, Anny, eu não tenho proximidade com você, mas você vai navegar contra até quando, você precisa cantar o que fez história na sua voz, grave um baú, você precisa gravar um baú, seus fãs precisam disso, porque eu fazia postes, às vezes, de coisas que eu tinha gravado lá, dez anos atrás, era uma loucura, e as pessoas, grava, grava, gravei o baú, caminhou sem eu nem esperar o sucesso de Beijos, Blues e Poesia, foi algo que eu não mexi uma palha para isso, Beijos, Blues e Poesia de repente viralizou no TikTok, a música estourou no TikTok, e eu só recebendo, porque eu não sou muito do TikTok, eu sou do Instagram, Tati, e aí eu só recebendo mensagem, a minha música está estourada no TikTok, e aí eu disse, caramba, eu vou lançar o baú, eu vou lançar o baú, eu acho que é um momento bom de lançar o baú, lancei o baú num momento que eu não sei se foi errado, se foi bom, mas foi no meio dessas extremidades que aconteceu, esses problemas que vinham acontecendo. Mas a música estourou bem nessa época, talvez até por conta disso a música veio a tomar. As pessoas foram resgatando. É, e aí eu soltei o baú, e aí eu soltei sem nenhuma maldade, Tati, eu nunca, eu não sou de polêmica, eu não sou de confusão, eu sou do time da paz, eu tenho amizade, tenho contatos com todos os meninos, então eu lancei sem nenhuma maldade, sem querer mal, sem querer prejudicar ninguém, eu lancei porque eu me sentia à vontade, eu me sentia tão da casa, sabe, eu tinha um sentimento de que, poxa, que legal, passei 10 anos lá na casa, eu vou soltar algo que remete à minha vida, à minha história, acho que ninguém vai, não vai ter problema. Sim, eu concordo. E aí soltei, e infelizmente a gente teve esses problemas, e imediatamente eu também quis resolver, eu disse, não, não vou relutar contra isso, mas como foi que você fez? Você tirou a música das plataformas? Eu tirei, o CD subiu, e aí quando eu recebi a notificação, me pediram para tirar três músicas, né, e aí, quais eram as músicas? Sinto Sua Falta, Quem Mandou Você Me Amar, e Senti o Amor. Mas a música que virou o azul ficou? Senti o Amor foi a primeira música que eu gravei na Desejo de Menina. Entendi. Mas, Beijos, Blues e Poesia ficou. Ficou. Mas eu tirei o CD, tirei o CD do ar, tirei as músicas, depois subiu de novo. E nessa história de subir, talvez tenha sido um erro, né, de ter subido, mas foi como eu falei, Tati, eu acho que eu pequei pela... Mas quando tu subiu, tu não tentou antes entrar em contato, ou pelo menos com os compositores para pegar a liberação? Amiga, as três músicas que eu retirei são músicas de Ivan, que foi, né, o antigo dono da banda. Entrei em contato com o Ivan, só que a liberação das músicas já estava com o Seu Toninho, que é o atual dono da banda, que foi também da minha época. Tu acha que alguém pediu para incomodar alguém? Tati, eu não quero pensar que sim, não quero. Eu acho que não, né, eu acho que não, eu espero que não, porque eu tenho boas relações com todo mundo, amo todos, gosto de todo o meu coração, e eu não quero pensar, eu prefiro achar que não, e eu espero que não também. Mas no show continuam as músicas, porque ao vivo todo mundo pode tocar música de todo mundo, não tem isso, e é até bom tocar para os compositores ganhar dinheiro. E essas músicas que eu subi, essas músicas que eu subi, tem músicas que os compositores já morreram, amiga, como é que você vai pegar a liberação de uma música que o cantor já morreu? Como é que você vai pegar a liberação? Não, assim, pode ser que tu pegue, porque na produtora, onde foi registrada, naquela, ou gravadora, não sei onde é que está a música, né, alguém tem a liberação, né, procurar alguém que realmente tem a liberação, para que você possa um dia fazer um programa nacional ou um programa regional. Porque não tem sentido que você não cante a música, a música estourou, foi sucesso na sua voz, então faz todo um sentido você cantar não só ao vivo. Sim. Você está num canto assim, ai, num programa nacional, ai, gente, eu amava aquela música na sua voz, faz uma palhinha. Tem que fazer. E a gente teve o maior cuidado, sabe, Tata? Quando subiu, eu deixei com a editora, com o pessoal, para poder subir da maneira correta. Eles fizeram pesquisa de quem eram os compositores, subiu as músicas, eu acho que teve essa questão de não ter falado, de não ter se comunicado, mas era uma coisa assim, tão sem maldade, sabe? Não existiu nenhuma maldade na minha parte. Eu não fiz para prejudicar ninguém, eu não fiz para tomar o espaço de ninguém, eu não fiz para nadar na onda de ninguém, eu fiz uma coisa que era minha, né, foi uma obra que fez sucesso na minha voz. Então, eu fiz de todo o coração, eu não fiz por mal, né? E é isso, amigo. Mas é isso, olha, é o que eu sempre digo, essa questão da desejo, é porque foi aquilo que a gente falou no início, as duas gerações, todo mundo que passou por lá se projetou muito. Então, assim, hoje, eu vou para o show da Anibarby, eu quero ouvir, eu quero consumir o que é novo, claro, né, que ela vai continuar produzindo, mas eu vou querer ouvir também aquele sucesso, né? É uma cobrança muito grande. E você vai para o show da Desejo, que está agora, que eu amo demais, Mirela Helena, meu Deus do céu, você não vai ouvir. Está incrível, não existe nenhuma treta com Mirela Helena, eu estou aqui no direct, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas e tem muitas, em muitas. Eita, Mariana Helena. Pencas. Tem muitas aqui, assim, o povo fala muito de treta, eu acho que, no fundo, o povo fala assim, ah, essas cantoras brigam demais, esses cantor brigam demais, são desunidos, mas, no fundo, tudo que eles querem saber é se existe treta. Treta. Não. Se não brigar, não tem sentido para eles, eles não vão, se a gente não tiver treta com alguém, não tem sentido, eu acho que paz, assim, paz e amor, igual no Big Brother, quando está todo mundo brigando, ah, que fulano é esse, fulano é aquilo, se uma pessoa fica ali quietinha, dormindo, isso é uma planta, não sei o que, ninguém entende. A gente estava falando isso agora, lá no Camargo. Acaba a gente não entendendo o que de fato a pessoa quer, quer que ela se pera de você, o que, um dia tem que brigar, outro dia não, vamos deitar ou dormir. É porque hoje em dia parece que só vai se brigar. Eu tenho contato com eles? Porque quando briga, dá mil likes. Você tem contato com eles? Tenho, o Leno é uma pessoa de dentro da minha casa, né, Leno, ele é casado com a sobrinha de uma pessoa que eu chamo de mãe, que foi socorro. Socorro me acolheu quando eu cheguei em Petrolina. Era aquela pessoa que ia na minha casa e me dava sopa, dizendo, você está com fome, chegou de viagem, me dê suas roupas aqui, eu chamo ela de mãe até hoje. Dia das mães agora, fui lá, encontrei, dei um beijo, levei uma cesta para ela. Então, eu tenho uma grande relação com o Leno, né, e também uma relação de gratidão por tudo que ele fez. Então, eu considero que minha ida para a deseja de Leno teve o dedo dele, ele me deu essa oportunidade e com o Mirella a gente se aproximou, eu estive em Fortaleza na época, a gente também tem uma boa relação, gosto muito e sou fã dos dois. Muito legal isso. E com o Yara e a Lê, tem alguma... Também não tenho, nem eu tenho, eu diria que eu acho que eu tenho um pouco mais de contato com o Alessandro, mas também não tenho problemas, tivemos problemas no passado, mas esses problemas ficaram no passado. Encontrei ela recentemente numa loja, a gente se falou, perguntou como é que eu estava, eu estava grávida, então, a gente não tem mais problemas, ficou no passado. Essa pergunta é de muitas pessoas, se eu for começar a falar quem perguntou, gente, tem muita gente perguntando a mesma coisa, mas eu vou falar alguns nomes, Renato Lopes, Renan Lopes, Renata Araújo, Oficial Beijos do Amor, José Neto, e um monte de gente aqui, inclusive estão perguntando, você recebeu alguma proposta alguma vez para gravar o DVD da Desejo de Menina? Não, não recebeu. também nunca recebi nenhuma proposta para gravar. Mas quando essas coisas acontecem, fica triste? Tati, eu queria que existisse, eu acho, um pouco mais de, eu não vou dizer... De amizade, consideração. Eu acho que a história é algo que ninguém apaga. Então eu acho que essa história, eu acho que se fosse mais unido, seria bom para todo mundo. Eu também acho. Eu acho lindo o que você faz. Você chama todo mundo, você se aproxima de todo mundo, está integrada com todo mundo. Eu sinto falta disso. Claro, ser reconhecida também, de dizer, Anibar, vem aqui cantar seus maiores sucessos. Sinto falta. Mas, é a vida que segue, não apaga nunca. a Choquei Brasil fez uma pergunta, fez várias perguntinhas. Uma delas é o Instagram, Choquei Brasil. Perguntou, houve alguma treta no programa do Ratinho? Ah, gente, eu lembrei dessa. Tu acredita? Existiu isso? Eu não acompanhei, eu não vi, mas aqui já está aqui, eu vou perguntar. Como é que foi esse negócio no Ratinho? Minha filha, ô Bruno, infantilidade, eu acho que hoje na minha maturidade, isso jamais teria acontecido. Mas, era uma, e eu acho que também eram erros que aconteciam da gestão. Então, eu acho que naquele momento, se eu tivesse ido até a gestão, eu não teria tido esse atrito, a gente não teria tido esse atrito. Chegou no programa do Ratinho, ia cantar três, não me lembro se foi três ou foi quatro músicas. Dessas três ou quatro músicas, eu não cantava nenhuma. Se eu fosse para o programa, não tinha música. É, eu não cantava nenhuma. Não tinha música. Eram quantos cantores, eram quantos cantores na época? Eu, Yara, Alessandra e Daniel. Quando chegou no programa, o outro dono colocou Yara para cantar as quatro músicas. E eu fiquei revoltada, eu fiquei chateada. Porque eu disse, gente, eu tenho uma história, eu estou aqui nessa bagaça há tantos anos, carregando. Por que chega no momento, na época, era um auge do programa de televisão. é compreensível. Você pipocou mesmo, não foi? Por que chega num programa de televisão, eu não tenho uma música para cantar, eu fiquei chateada. Eu também já briguei, eu concordo super em gênero, número e grau. Porque, assim, quatro artistas, cada um cantasse uma. Ou então cantasse música de dupla, né? Os dois, depois cantasse a Yara, cantava duas. Porque, assim, realmente, eu não sairia nem de casa. Se não fosse... Eu vim para o programa só para ficar ali dançando, eu não sou dançarina. Ainda teve uma que a Yara cantou com o Daniel, mas eu e o Alessandro ficamos de estátua ali. E aí isso me deu um sentimento, assim, e aí eu me lembrei... Mas as músicas todas eram estouradas, assim, tipo... Não, tinha música que ia fazer lançamento no programa, que era coisa nova e tal. Mas foi antes de gravar? Não, foi na gravação. Foi na gravação. Foi na gravação. Mas aí depois para gravar? Quando a gente foi passar, fazer a passagem de som. Quando chegou na passagem de som, aí começou a tocar as músicas dela. E eu sem saber de nada, porque ele não sabia de nada. começou a tocar as músicas dela. Ó, quem é que vai cantar essa aqui? Eu. Quem é que vai cantar essa aqui? Eu e ele. Quem é que vai cantar? Eu. Quem é que vai... Eu. Quando eu vi, não tinha nenhuma para mim. Aí eu peguei, virei para ela e disse... Yara, o que é que tu acha? Vamos conversar com o Ivan para a gente ver se não consegue pegar uma música dessa para eu cantar também, para eu cantar com você e tal. E aí quando eu liguei para a Ivan, porque aí eu nem me lembro se eu liguei para ele, foi uma história assim... Enfim, eu acho que eu e ela tivemos algum atrito de dizer... Ah, Anny, mas quem manda é ele, então resolva com ele. E eu fiquei chateada, porque eu disse... Pô, a gente é amiga, velho. Vamos se ajudar aqui. Quando a gente saiu do programa, aí eu dei a louca. Chame ela de egoísta. Você é egoísta. Você não sei o quê. Você não sei o quê. E ela, você não sei o quê. Você não sei o quê. Menina, foi uma baixaria no SBT. A produtora teve que chegar e dizer, parem. Pare. E eu dizendo, eu vou dar na sua cara. Eu vou dar na sua cara. Olha, uma coisa assim... Hoje eu me envergonho, porque eu passei vergonha nesse dia. Aí você falou que não é tão amiga, mas, tipo, depois disso virou... Encontraram já. Fizeram as pazes e ficou tudo certo. Nós somos que temos uma relação distante, mas, assim, quando se vê, se cumprimenta, a gente não... Mas na época da banda, vocês eram distantes também? Ou tinha uma amizade? A gente nunca foi amiga. Porque, para mim, Tati, amigo é você sentar, conversar, falar da sua vida, dos seus problemas, né? Uma café, uma água. E hoje em dia, eu lhe digo até que amigos são poucos. A gente tem muitos colegas. Eu tenho poucos. A gente tem muitos colegas, mas amigos são poucos. Eu não considero. Eu acho que a gente não era amiga. Nós éramos colegas de trabalho. Mas a gente ficava no mesmo momento. No mesmo quarto ou quarto separado? a gente ficava no mesmo quarto. E depois disso, como é que ficou lá, vocês duas? Depois da briga, a gente passou oito meses sem se falar. Trabalhando todo dia? Todo dia. A gente passou oito meses sem se falar. Nossa, gente. E aí, depois, voltou. Porque não tem como. Como é que você vai trabalhar com a pessoa ali 24 horas? Não tem como. Realmente. Todo dia na estrada, né? A gente sentou, conversou na época e disse que a gente é besta. Passou, passou. E foi isso. Bruno, agora arrasa. Vamos jogar para ti. Está vendo? Pois é. Não, eu acho que... Era isso que eu queria lhe perguntar ainda nesse sentido aí da Yara e do Alessandro. Como é que você viu essa fase deles? Aliás, como é que você vê agora esse projeto, seu desejo? Bruno. O que você acha de tudo isso? Ninguém sabe o que cada um passa. Isso é fato. Eu não sei da sua vida. Eu não sei da vida de Tati. Cada um sabe o que é melhor para si e o que é que está acontecendo. Então, assim, não tem como julgar. Eu não estou aqui para julgar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quais eram as negociações. O que estava acontecendo? Eu vi, como vocês viram, o que tinha acontecido. Que, infelizmente, eles tinham feito um destrato e que o que vocês souberam foi o que eu soube também. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho também. E eu acho também que está na hora de todo mundo seguir a sua carreira solo mesmo, sabe? Viver para empresário, para dono de banda. Eu acho que o artista tem que expandir mesmo. Tem seu talento. A Yara e o Ale, eles têm uma história muito linda. Sim, com certeza. Construíram isso. Cuidado da banda com muito amor, com muito carinho. Eu acho que está na hora já de não ter nem que ter treta. Ah, não quero mais. Não estou satisfeita. Eu não estou feliz aqui. O dono segue o seu projeto. E assim, para todo mundo. Eu estou falando isso aqui porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso. Quando eu saí da banda que eu estava, não aceitaram a minha saída. E uma vez eu perguntei, por que quando todo mundo saiu daqui, vocês postaram, ah, vá, seja feliz, siga a sua carreira e comigo você não fez. Porque com você foi diferente. A gente não aceitou a sua saída. Falou para mim, na minha cara. Que loucura. Aí eu fiquei, mas, pô, mas não aceitar quer dizer que você vai desejar o mal, que você vai tentar atrapalhar. Não pode, sabe? Então, eu não coloco muito no lugar, assim. Eu acho muito massa a paz, a união, mas é difícil. É. É muito complicado. E cada um sabe o que passa. Cada um sabe o que vive, o que passa. Então, essa situação é uma situação que eu não julgo. Eu acho que eu levanto uma bandeira que a gente já falou aqui, que eu acho que a gente precisa estar unido e cada um precisa contar a sua história. Espaço tem para todo mundo. Não tem para quem está brigando. Tem, não. Não tem. Então, eu lancei o baú, não quis briga com ninguém, nem lancei o baú, porque foi um presente meu dos meus fãs, era um desejo meu, do meu coração. Não quis briga com ninguém. Pedido do seu público, né? Quando aconteceu a confusão, eu disse, epa, tá bom, vamos tirar, estou na paz. Tá ótimo. Então, eu desejo só isso. É melhor estar em paz do que ter razão, né? Eu desejo só isso, que a gente tenha paz, que a gente esteja todo mundo, cada um cantando sua história, fazendo seu show, sendo feliz e pronto. Sim, é verdade. Anny, eu tenho uma pergunta aqui. Aqui tem muita gente perguntando sobre as dificuldades hoje de você em carreira solo. Se existe, se já passou por isso, se continua passando, se daqui ali na esquina tu encontra alguma dificuldade, qual é essa dificuldade? Qual é a maior? A gente, para viver, a gente, a vida é uma dificuldade, meu Deus do céu, mas é uma dificuldade boa. A música, ela é desafiadora. Desafiadora, porque quando eu estava na Desejo, eu tinha muitos amigos, eu tinha muita gente que queria estar perto de mim, muita gente me ajudava, e era tudo lindo. Quando você vem para a carreira solo, aí a gente vê o que é a vida, o que são as pessoas, quem são as pessoas. era o que a gente estava comentando, né? Então, assim, eu posso dizer para você que eu conto nos meus dedos, quem me ajuda. Quem me ajuda até hoje. É o momento de selecionar, né? É o momento da seleção. Eu conto nos meus dedos, quem me ajuda até hoje, são poucos. Mas a gente está na luta, a luta não para, eu sou uma pessoa muito persistente, e eu sempre acho que as coisas acontecem no tempo que Deus proporciona para a gente. E eu estou na luta, uma hora a página vira e vai dar certo. Mas é desse jeito, a vida é isso. Você é o maior exemplo disso. A vida é uma escalada, e a vista é linda. É linda. Agora o negócio é chegar lá em cima, né? Como é que vai chegar? E é um caminho difícil, tá? É difícil. É árduo. É, às vezes chove, a gente escorrega. É. Está subindo. Quando está chegando perto, dá uma chuva, aí escorrega, desce de novo. Aí você diz, por quê? Continua subindo. Por quê, meu Deus? Por quê? Meu Deus, eu estava chegando lá. Aí parece que Deus vai lá e diz, minha filha, você vai ganhar mais força agora, vai lá. É, mas é tudo isso, você falou tudo agora. É o fortalecimento. Porque tudo na vida é aprendizado, isso é fato, né? Mas você, cada dificuldade que a gente passa, cada coisa é uma, é para lhe fortalecer, para deixar mais forte, mais experiente, né? Tem coisas que você, por exemplo, uma situação dessa, que você pode reverter para você. Você fez isso, ah, vou tirar as músicas, eu quero estar em paz, eu vou cantar no meu show mesmo, uma música é minha, fez parte da minha história, o meu fã, ele vai ouvir comigo, ele vai curtir comigo, pronto, está tudo bem. Não tem problema. Está tudo bem. Está tudo certo. É sobre isso, né? É sobre isso. Está tudo bem. E mamãe agora, né? Ela estava mostrando aqui a foto da bebida. De Alice, Ave Maria, é o amor da minha vida. Muito fofo. O maior amor da minha vida. Parece que o pai ou com a mãe? A cara do pai, amiga. Eu só fui máquina de xerox. Trabalhou. Eu só, eu carreguei nove meses, eu sofri a dor do parto, eu passei lá dois meses, com os peitos, tô aqui com os peitos cheios de leite, e a menina nasce quem? A cara do pai. É sobre isso. Ainda vai falar, ainda vai dizer papai. É, papai. Ele tira onda comigo, esse dia ele pegou, mostrou um vídeo, amiga, pra mim, ele fez assim, ei, mo, olha aqui esse vídeo. Aí, a mãe diz, ele diz, o pai diz pra bebê, filha, você é tão linda, aí a filha dá risada. Filha, você adora papinha de abóbora. Aí, a bebê ri. Aí, ele olha pra filha, filha, e você, a cara de quem? Aí, a filha, papai. Meu Deus do céu, tô lascada. Anny, por que saiu da desejo, então? Eu saí porque eu tava cansada, Tati, a gente tava, existiram outras coisas, então, eu poderia dizer que a questão do salário, a questão da injustiça, a questão da desvalorização, total, total, total. E isso era uma coisa também que me chateava muito, que, como é que você tá ali no mesmo barco, viajando, 40 shows no mês, se lascando dentro do ônibus, pra você chegar e você ganhar 50% da outra cantora, por quê? Todas faziam o mesmo trabalho. Então, a gente chegou no início, eu não dizia nada, porque no início eu tava ali plantando, plantando minha história, mas chegou num nível que a gente tava ali, pau a pau, a gente tava igual. Por quê? Então, eu fui relutar contra isso, fui relutar pra tentar melhorar, mas nunca melhorava, assim, era sempre uma coisa... significativa que eles davam pra você, assim, ou não davam. Uma vez eu conversei com o Ivan, hoje eu tenho até uma... a gente tem uma boa relação, passou, mas uma vez eu conversei com ele, fui falar sobre reajuste, e fui justamente perguntar a ele, Ivan, por que que eu ganho menos? Minha música não tá estourada? Eu não tô viajando do mesmo jeito? Por que que eu ganho menos? Ele olhou pra mim e fez, porque minha banda tem uma estrela, e ela se chama Yara. assim pra você? Na cara dura com a vida. Aí eu disse pra... Não, e aí naquele dia, assim, eu olhei pra ele, sabe quando você fica sem chão, assim, porque você não espera o vício do seu patrão, uma pessoa que você tem tanto respeito, né? Pesado. E aí eu olhei pra ele e disse, tem nada não, uma hora minha estrela brilha. E saí, e esqueci essa questão de aumento e tudo, e fui embora, fui chorar. E aí tem a... a prova é uma estrela, né? Uma estrela. Uma estrela na sua voz. Foi um presente. Uma estrela foi a música que me... Como é que foi gravar essa música e depois ver acontecer? Até hoje, né? Até hoje, é um hino, né? Até hoje, os repertórios, tem aquelas músicas que quase 100% dos repertórios dos artistas, elas estão presentes. Eu acho que uma estrela é uma delas. Uma estrela. Que tá muito presente nos repertórios. Não pode faltar. Não pode. Estoura de novo, agora não pagou. Canta o referenzinho dela. Mas quando a cidade adormeceu, um anjo lindo apareceu era você na minha vida. Ah, essa música foi um sucesso. Eu não sei o nome das músicas, mas eu conheço as músicas. Essa música foi um pipouco, foi. Essa música é incrível. E marca até hoje a vida das pessoas, sabe? Não pode faltar no show, não. No dia que eu vou pro show... Por que você não abre o show com essas músicas, amiga? Eu fiz um show. O show Baú da Anny Barbie agora é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero poder rodar o Brasil com esse show pra gente viver essa nostalgia. Quer que eu ajude na abertura? Eu sou dona por abertura. Eu quero você do meu lado. Eu sou louca pra abertura. Eu faço abertura, sim. Eu tô aqui do nada. Eu chamo meu produtor. Esse Fernando, vem aqui. Bora mexer nessa abertura. Aqui faltando cinco minutos pra subir no palco. Esse Fernando, vem aqui. Vamos mudar tudo. Vamos mexer nessa abertura aí. Eu quero assim, assim, assim. Todo mês eu perturbo o juízo. Eu mudo. Tá até muito visionária. Isso é muito legal. Todo mês eu perturbo o juízo dos meus músicos. Eu viajando já. Todo mundo aqui. Uma rotina aqui toda hora na estrada. Filha, eu tenho um fervião. Eu não fico quieta, não. E eu não deixo ninguém quieto. E é por isso que você tá onde tá. Mas isso é de quem gosta muito do que faz e quer entregar o melhor. Eu acho que as duas do mesmo, do juízo. Não, as ideias vão surgindo e você quer... Tipo assim, você sabe que aquilo o público vai absorver bem, né? É, então. Mas eu canto muito nos mesmos lugares, sabe? Tipo, o Piauí, eu rodo muito no Piauí. Eu rodo muito na Paraíba, Sergipe, Pernambuco. Então, assim, eu fico meio louca quando eu chego. Eu digo, eu vim pra cá tem dois meses, três meses. Não, eu não vou fazer isso, porque a pessoa já sabe como é que eu vou começar. E os meus fãs da Paraíba, eles vão pra toda a região ali. Tem um fã que fica me seguindo. Aí, semana, esses dias, eu olhei pra ela e falei assim, Eita, já sabe o que vem depois, né? Semana que vem você não vai saber, não. É diferente. Eu mexo de lugar. Hoje mesmo foi um dia que tá com dois dias que eu me abondo no estúdio ensaiando, né? E eu falei, eu vou mexer no repertório inteiro. Não é que eu vá tirar, mas eu vou mudar de lugar e vou acrescentar coisas, né? Perfeito, tá. Mas isso que você tá falando representa o que você é. Exatamente. Então, você consegue trazer a nostalgia do baú numa versatilidade que é só sua. Isso é característico dela. Ela consegue trazer pro baú algo que era lá de trás e ela consegue trazer pro novo. É incrível. Isso que Tati faz, só ela faz. O pessoal... O pessoal não. Hater. Você sabe como é hater, né? Tem uns haters aí que não só com ela, com outras pessoas também. Aí dizem assim, Ah, é que fulano só canta... Estourado como? Com música dos outros. Mas música dos outros como assim? Se a pessoa coloca... Quando ela canta o baú, ela coloca a essência dela. Com certeza. Eu disse, se não fosse sucesso, o que que explica esse movimento todo? Sim. É normal. Por onde ela passa? É normal. Eu vou te falar que esses haters, eu acho que é até cantora rancorosa mesmo que fala essas coisas. Eu acho. Vai saber, né? Vai saber. Vai saber. Porque tem gente que é inconformado mesmo. Não adianta, gente. Sinceramente, eu não consigo. Eu estava dizendo para a Ana no Camargo que tem coisas que eu não consigo acostumar. Tem uma coisa também que eu acho, um comentário que eu acho incrível do fã, que eu não sei se é fã ou se é hater, porque está a foto dele no perfil. Hoje eu não estou mais olhando. Eu decidi não responder mais, não olhar mais. Eu acho que eu preciso fazer isso. E o meu... E o Júnior, que é a pessoa que mexe nas minhas redes sociais, eu já falo assim, não me manda nada... Ruim. Ruim. Porque eu tenho ansiedade, me faz mal e eu não vou quebrar minha cabeça e ficar triste com alguém que eu não sei nem que diabo é. Está perdendo de fazer coisas boas porque está ali com aquela energia minha. Aí ele passa o dia inteiro, se tiver um comentário, ele apaga e bloqueia. Perfeito. Apaga e bloqueia. Não chega a mim. É assim mesmo. Eu estou assim. Não chega até mim mais. Então, pode falar o que for. Se for nas páginas ali, eu vou perder o tempo, porque eu não vou. Disse agora, Bruno. E se for na minha, Eu disse agora, Bruno. Bruna, a gente tem que gastar energia com quem merece. Com o que merece. Você sabe o que foi que eu recebi um dia? Uma pessoa comentou. Porque eu estava meio sem passar. Sabe quando você perde a paciência mesmo? Sim. E você, no caso, pelo menos você tem ali o Júnior para ficar controlando, né? Eu absorvo tudo, né? E aí uma pessoa foi e colocou assim. Olha, eu gosto muito, sigo, mas eu acho que você está uma pessoa com muita amargura nas suas respostas. Eita, lascula. Eu passo o dia inteiro dedicado. É como vocês, né? Passa o dia inteiro entrega a gente. Para vir uma pessoa e falar isso. Qual vai ser a minha reação? Me diga. Esculambar. Qual é a reação esperada? Esculambou? Não, você sabe o que é que eu estou falando? Antes eu ia bater boca, mas faço como a Tati. Agora eu estou apagando. Apaga e bloqueia. Bloqueando. Júnior tem página também. Porque é saúde mental, né? As pessoas que trazem o mal para dentro, elas já são o próprio mal. E elas querem dividir o mal com você. Não queiram, não aceite o mal. Eu digo, mas gente, eu estou aqui na linha. A pessoa joga uma dessa. E eu tenho que aguentar e ser educada e ainda botar. Obrigado pelo comentário. Aí fala assim, ah, mas você é uma pessoa pública. E daí? Mas eu tenho um sentimento igual a todos. Eu sofro, eu choro, né? No comentário. Vai me deixar mal. Você é uma pessoa pública que está aí nas redes. Você tem que saber. Não, mas espera aí. Não é tudo. Tudo tem limite, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que Tati é como eu. A gente tem um sentimento aflorado. Sim. E às vezes a gente se dá de durona, né? A gente se dá de durona. Mas a gente sofre, minha gente. A gente chora. A gente não dorme bem. Já não dorme. Já não vê os filhos direito. Passa perreio. Já não come direito. Eu, às vezes, eu passo o dia inteiro sem comer. Minha banda, coitada. Às vezes, eles chegam. Eu vou para o hotel, que eu não vou aparecer igual uma louca do jeito que eu desço. Porque o povo olha para a foto, olha para a minha foto. Cara, crachá, cara, crachá. Cara, cantora. Cadê a cantora? Tem que, pelo menos, passar um pó na cara, né? Eu digo, gente, eu que vou para o camarim fazer a foto, então eu não vou com o Sovaco Poude, né? Tem que botar um desodorante aqui. Eu vou no hotel bem rapidinho, uma coisa assim de 30 minutos. De lá eu vou para o palco. E a minha banda vão direto para o palco, porque tem que passar som. Às vezes não toma nem banho, né? Não toma banho, não. E já passei muito preço. Quando o show acaba, aí o camarim está todo ajeitadinho, todo bonitinho para eles, aí eles vão para o camarim, jantam, porque antes eles também não sobem com fome, fazem um lanche rápido, mas é rápido. E aí vai, sobe, passa o som e começa. Dentro do ônibus é uma loucura, porque é um banheiro só dentro do ônibus e todo mundo para escovar dente. É a fila do pão, né? É, a fila do pão. Quem é de banda sabe. Meu Deus, que é perdão. Então, assim, é complicado. A gente não tem esse tempo. A gente já vive, quando a Eva falou da pele mesmo, pelas loucuras, às vezes dá o prego na estrada, perde aquele horário, vai tocar já, é de manhã. Aí isso aí você já roda mais mil quilômetros depois daí, porque perdeu o tempo da estrada, vai ter que correr para completar. Às vezes passa por situações que a gente nem posta, enfim. Mas é a vida da gente, é o que a gente escolheu. E você, como dona do seu negócio, você consegue dizer, ah, eu vou no hotel, eu vou tomar um banho. A gente passou por situações de viajar mil quilômetros, mil e duzentos quilômetros num dia, e a gente não tinha essa voz de dizer, eu vou no hotel tomar um banho. Não, era o que o produtor estabelecia. Quantas e quantas vezes, tá? O produtor entrava dentro do ônibus e dizia, ei, dá tempo de nada não, pega o lenço umedecido aí e se arruma dentro do ônibus. Se arruma dentro do ônibus, a gente com um espelhinho assim, aquele espelhinho de maquiagem, ó, dentro do ônibus, a maquiagem toda borrada, vamos embora. No São João de Campina Grande, do ano passado, foi barra para mim, foi tipo isso aí. Loucura. Eu cheguei, foi loucura, eu cheguei dentro do ônibus, eu não tomei banho, não deu tempo. E eu vinha do Maranhão. Eu atravessei três estados para chegar na Paraíba e aí eu cheguei, eu tinha que tocar de quatro da tarde, eu cheguei, era sete da noite, não deu tempo, realmente não deu. As estradas ruins, buracos, chuva, tudo. Trânsito louco, fotossensão demais. Então, assim, não tinha como. Animais na estrada, minha gente enfrentou coisa nesse dia. Foi aperreio. Foi aperreio. Mas aí deu tempo, a gente chegou, né, mas um pouco tarde, a gente já estava com uma hora e meia sem banda no palco, só o som rolando, mas graças a Deus todo mundo estava lá. Então, eu falei assim, gente, eu preciso tomar o banho, eu estou louca, eu quero o banho, eu quero o banho. Aí eles falaram, Tati, é porque realmente tem uma hora e meia sem banda. Quando eles falaram isso, aí eu me toquei de que eu não podia tomar um banho, não tinha tempo. Foi o que eu fiz, me deu uma garrafinha d'água aí, amiga? Não, tomou banho. Bem rápido. Resolveu o problema. Passei, né, o lenço. E foi, acabou, fomos todos para o hotel, a gente tinha mais um show nessa noite, mas todo mundo foi para o hotel tomar banho, ficar cheirosinho. E aí, nos arrumamos para o outro show que só era, a gente acabou, o show era meia-noite, o outro show era em Santa Rita, deu tempo para chegar, a gente fez o show três e quarenta da manhã, mas foi perfeito também. Olha aí, é isso que é entrega. É entrega, é babado. Existe coisa mais bonita do que isso, isso é amor, não tem como. Porque pode ser o dinheiro que for, pode ser o dinheiro que for. Tati poderia hoje escolher dizer, ah, eu não quero cantar, mas não, ela faz por amor, isso é amor. Por amor, gente, Ave Maria, eu amo cantar. Eu não quero mais todos os dias, não vou mentir, para, eu estou cansada, sim, muito cansada, mas eu amo, eu me entrego demais, quando eu subo assim, eu fico louca, porque todo mundo está ali para me ver, então tem que incorporar mesmo, investir, entregar o melhor, deixar a flora, toda assim exposta para vocês. Então, outro comentário que eu vejo, como eu estava falando, que não vejo que é Rita, porque eu vejo foto no perfil, é o som mesmo, aí quando a gente lança, as páginas mesmo, eles lançam várias fotos de artista, qual desses cantores seria um show? Presta atenção que eu vou falar aqui. Meninas, isso aí tem uma fé, porque eles aí que engajam, não é? Aí, fulano, fulano, cicrano, aí o outro, ai, está faltando fulano de tal, ai, está faltando aí fulano de tal, só que todo mundo faz o seu evento, mas não vai ninguém. Não vai ninguém. Não dá ninguém. Aí na hora que tu, eu não estou falando de mim, gente, porque graças a Deus tem um baú, que ave maria, não posso falar de mim, mas eu estou falando, é da ingratidão mesmo das pessoas com o próprio artista. Exatamente. Não comigo, meus sons são incríveis, eu tenho toda a gratidão do mundo por eles, mas o artista, ele vai lá, faz uma bilheteriazinha, que é o maior sufoco, porque para você fazer, gasta com divulgação, tem que tirar do bolso para divulgar o seu evento, gasta com rede social, para as páginas postarem, aquele evento e tal, gasta com som, gasta com luz, gente, é um gasto tão grande, que aí vai mais de 200 mil reais, e na hora, um prejuízo de mais de 300. Não apura, porque a pessoa não vai, aí tu posta uma foto, ai, cadê fulano, ai, fulano não faz, não trabalha, todo mundo está tentando fazer, mas as pessoas não compram, o que você, a sua ideia, sabe? Gasta com fogueteiro, 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 miséria, 10 milhões em cada churro. Hoje eu compliquei um pouco as bandas, que todo mundo agora tem fogos também, agora ele está babado, porque ele está tudo caro, viu? Tudo caro, os fogueteiros estão ganhando dinheiro, esse negócio aí gerou até emprego. Mas essa história dos clubes, eu acho que é por isso que os clubes estão se acabando. Infelizmente estão se acabando. Você vai ali, Piauí era uma terra que a gente via clubes em toda esquina, você ia na minha cidade. Naquele entorno ali de Picos, que são, compreende ali os 50 municípios ali, mais ou menos, casa de show, a dar com pau, com o Bisa História. E era notação na época, São poucas hoje em dia. Hoje em dia, são poucas. Você vê, assim, o que domina mesmo são as prefeituras, as festas de rua mesmo. Exatamente. É, ainda bem, que a gente tem. Isso é bom para os artistas. Praça, o povo também. O público economiza também. Agora, eu acho que, eu vejo, muito ouvindo ultimamente, muita confusão nas praças, o povo brigando. Eu até paro o show para falar sobre isso. Esses dias eu fiz um show em uma cidade, nossa, deu briga demais, demais, demais na frente. Do nada, briga boa mesmo. Tem que investir mais na segurança, tem que investir, porque está complicado. Tem muita criança na frente do palco, o povo começa a jogar garrafa, sabe? É difícil. Eu fico doente, porque eu acho que as pessoas deveriam ir para a festa para se divertir, minha gente. Eu acho que até o intuito é esse, mas o povo sai de casa com tanto problema, com tanta paciência desse tamanho, que na hora da diversão eles nem ligam. Se o cabelo der um empurrão, olhar torto para a mulher, começa a chifrar. desse jeito. Não, não vou deixar passar o branco não. A intolerância hoje em dia está zero, Acho que as pessoas precisam ter mais intolerância, olhar para o outro com mais carinho, eu acho. Acho que falta você olhar para o outro com mais carinho, com mais atenção, com mais amor. Está difícil, está difícil. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque minha filha nasceu agora, então é uma geração que está diferente, é uma geração diferente da minha, da sua, da de Tati, as coisas mudaram muito. E a gente pede a Deus para que essas novas gerações que estão chegando consigam reverter isso. Então, a gente tosse pela educação, tosse pelo estudo, para que as pessoas consigam mais paciência. Tem mais paciência. Anne, a pergunta aqui que eu vou fazer, meu Deus, com licença aqui, o marido da, o marido, dá licença, tá amigo? Vou fazer essa pergunta aqui, é uma pergunta meio aleatória, mas a galera pergunta de tudo aqui. Tem pergunta, não tem só uma pergunta dessas, tem várias. Alguém perguntou aqui, você já ficou com algum famoso? Hoje você é casada, mas antes de você ser casada, já ficou com algum famoso? Ou já ficou com algum músico? Não. Cadu Cavalcante e a Sheila perguntar. Eu nunca gostei de me envolver com ninguém do meio. Do meio. Nunca. Tanto é que Henrique é engenheiro civil, não tem nada a ver. Tá certa. Nada a ver. Eu tive um namorico, que foi o amor... Henrique, engenheiro civil é o bicho rico. Eu tive... Né Henrique? Eu tive um... Henrique nada, o bichinho trabalha aqui só, né meu filho? E além de tudo, é um empresário, né? Ele me ajuda. Ajuda? Eu tenho um sócio que é Marcelo. Marcelo trabalhou comigo na Desejo de Menina. E ele, quando eu disse, Marcelo, eu quero fazer carreira só, Eliana, eu tô contigo até a morte. E tá comigo até a morte. Na parte boa, na parte ruim, na dívida, no lucro. Então, um beijo pra Marcelo, uma pessoa que acredita muito em mim. Beijo pra cima, hein Marcelo? Pra cima. E isso tem que ser valorizado. Eu amo. Passou pela minha vida também Ronaldo Sobreira, que foi uma pessoa que acreditou muito, me ajudou muito também. Então, um beijo pra Ronaldo. Gratidão, a gente não pode deixar de ter nunca. e aí a gente tá aí. É isso aí. Eu gosto assim, minha filha, trabalhando com pais, com o marido do lado. O meu também me acompanha muito. Sim, eu não terminei a história. Tá, depois que eu terminei, parece que eu esqueço as coisas. Eu não sei não. Ou foi o menino, ou foi a Covid. Alguma coisa ficou errada. Eu tive um namorico, mas foi uma coisa assim, muito aleatória. Olha as coisas aparecendo, Henrique. Não, mas isso foi... Quando eu cantei em São Paulo, tem muitos anos, eu era um menino ainda. O César. Eu tive um namorico com o César Dantas. Minha filha. Olha eu, que é outro conterrâneo nosso, lá de Recórdia. Eu era morta de apaixonada. Não sabia dessa. Quando eu entrei na Desejo, ele me deu um pé na bunda. Aí, quando eu entrei na banda, menino, eu chorava. Menino? Eu sou apaixonada por Sorriso Maroto. E eu lembro que eu era apaixonada por Sorriso Maroto, porque eu ruía ouvindo Sorriso Maroto. Ao som de Sorriso Maroto. Aí, se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivo. Assim, feliz, não cultivou, não cuidou. Então, um beijo pra ele, um beijo pra César. Hoje a gente também tem um respeito muito grande. Era muito criança. Ainda subia pra cantar o Zinho da Desejo, que era tudo só aqui. Era, era. Sofrava. Mas passou, passou, era muito nova. E a maternidade? Maternidade. Aprender o que com a maternidade? Porque a maternidade é um ensinamento diário. Tata, eu sou outra pessoa. Então, eu acho que eu diria a você que coisas que eu valorizava antes mudou tudo. Mudou. A prioridade hoje é outra. Hoje é a única coisa. Eu reclamava, acho que eu reclamava muito, e hoje eu reclamo quase de nada. Tem coisa que você vai reclamar porque não tem jeito, mas hoje em dia eu tento reclamar menos. Mas a maturidade, assim, me tornou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu me sinto mais forte, mais determinada, de correr atrás dos meus sonhos, de lutar pra dar um futuro melhor pra minha filha, né? Então, a Alicia me mudou completamente. Me mudou, e além de me fazer descobrir o que é amor de verdade, né? É o que eu falo, gente. Pra quem tem filho, assim, a gente vive pra uma coisa, pra uma causa. A gente acha que ama aquilo, que aquilo é amor. Até que você tem um filho, e no primeiro instante você diz, não, o amor é isso aqui. Mas ainda nem é o amor. Porque o amor, ele é crescente. Todo dia você ama mais. É incrível. Aí tem uma época que você quer morrer, que você sente dor de tanto amor. É muito... É louco isso. É sobrenatural. O amor, ele é crescente. Ele não é estabilizado, ele não para um minuto. Ele é crescente. Todo dia você ama mais um pouquinho. Um pouquinho não, gente. Um pocão. Um pocão. E você... Você tá ali cansada. Ela encheu o olho em dia. É, ela tá emocionada. Porque ela sabe que um filho é uma coisa diferente, assim, é um amor diferente. É um amor diferente. Porque a gente ama bicho, a gente ama marido, a gente ama pai, mãe, irmão, a gente ama um amigo. Mas quando a gente tem um filho, a gente descobre o que é o amor mesmo. E eu tinha muito medo. Eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu tinha muito medo da mãe que eu iria ser. E aí eu dizia, ai, meu Deus, mas como é que vai ser? Eu não sei se eu vou ter... Não sei se eu vou saber criar a minha filha, mas é tão lindo que você tá ali cansada, você tá ali sofrendo. Aí Deus vem, ele capacita e diz, olha, vai dar tudo certo. Seja forte. É a dor do parto mesmo, eu acho que é... Você teve normal? Eu tentei normal. Não. Eu tive todas as dores do parto normal, eu tive indução de parto porque eu tive diabetes gestacional na minha gravidez. Então, com 40 semanas, eu tive que internar pra tentar indução de parto. Era meu sonho ter filho normal. Então, eu sofri todas as dores do parto normal. Induzi, coloquei todos os comprimidos, sonda de fôlei, foi assim... Sofrimento, gente. Soia sofrimento. Foi sofrido. Mas era incrível, né, Henrique? Que assim, a gente se olhava e dizia, tá doendo muito, eu tô sofrendo muito, mas eu quero que minha filha chegue. E que ela chegue do jeito que ela quiser. E aí não consegui ter normal, não tive passagem, não dilatei nada. Depois de dois dias internada. E o médico disse, Anny, doutor Stênio, disse, Anny, vamos fazer cesárea porque não vai passar. É, e o risco de vida começa a nascer, assim. Eu entendo, eu passei por isso também. Eu também não tive passagem, dilatei só dois centímetros no meu primeiro filho. Ah, você ainda dilatou muito. Dois, mas só uma semana. Coisa chata, viu, gente? Uma semana o médico vai, o dedo assim e tal. Não, dois centímetros, vai pra casa, só na semana que vem. Aí a dor aperta de novo, a dor não passa, não passa mais. Dois centímetros. Uma semana, todo dia o médico dois centímetros. Eu não aguento mais, senão vai mais me cutucar, não. Eu quero ter cesárea. E eu tenho um trauma de agulha, né? A agulha comigo... É, tá, tem medo. O quê? É barra, viu? A agulha comigo é desmaiada. É mesmo? Que coisa. Desmaiada. Todos os procedimentos que eu faço, eu tomo um comprimidinho pra dormir, não quero ver nem o soro. Dormindo, pode fazer o que quiser comigo. Agora acordar, amor, é babado aqui. Meus médicos sabem. Eu quase não faço a pulsão ir daqui pra tirar pra descobrir esse nódulo, se era maligno, benigno. Porque foi sofrimento. E já aconteceu em show, assim, de você precisar ser medicada e você ficar nervosa e... Meu Deus, e agora? Eu tive ansiedade em São Paulo, no baú, gente. Inclusive, tava a desejo de mina com em área além. Eu lembro que eu repercuti essa notícia. Eu tive uma crise lá. Eu não lembro, foi assim, coisas de repente mesmo. Começou, quando eu tava maquiando, eu comecei a sentir uma coisa assim. Comecei a ficar triste, assim, do nada, ficar calada. E, de repente, tive uma crise de labirintite também, o mundo girou. Aí eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu faço? Correr pro dramim, né? Mas não passa. Completamente. É uma coisa bem... Mas aí eu fiquei deitada, de olho fechado, abri o olho, fechava, abria. Eu tava no décimo quarto andar. Eu falei, e agora, gente? O mundo girando e eu aqui nas alturas. Lascou tudo. Fecha as coxinas. Fechou tudo. Vocês não querem imaginar que eu tô alta. Enfim, maquiai e fui pro clube. Cheguei lá, eu não queria receber ninguém, não queria ver ninguém. O tempo todo querendo chorar. Agora, de quê? Eu tava feliz fazendo... Ninguém entende a ansiedade. É uma coisa muito silenciosa, né? E eu comecei a cantar, de repente senti um aperto no meu peito, como se alguém estivesse me enforcando, uma falta de horrível. E o negócio aqui, aqui, me enforcando e o peito doendo, um peso, uma tristeza. Eu falei, eu vou sair correndo, eu não vou nem dar nem tchau. E eu cantando, eu disse, meu Deus, me segura, me segura. E no meu pensamento, eu cantava. Quando o povo começava a cantar, eu fechava os olhos, começava a orar bem rápido. Ele disse, me ajuda, sim, eu me ajudo. Mas não aguentei. Parei o chão na metade. Não conseguiu terminar. Não consegui. Não dá. Foi mais forte que eu. Não dá. E a gente trabalha com amor, com entrega. A gente tem que estar bem. Tem que estar bem 100%. Se você não está bem, como é que você vai entregar o melhor? Não vai conseguir. A gente é ser humano. Não tem como. Ainda bem que tinha uma equipe lá, o pessoal, todos nós, a gente coloca o SAMU, coloca ambulâncias, médicos, uma equipe para cuidar. De prontidão. Uma só não, várias equipes. E aí eu fui socorrida. É o mesmo, no meu evento, eu boto aqui para os hotéis. Claro, fui socorrida, mas graças a Deus, fui para o hotel. No hotel aí, pronto, eu desabei, porque realmente eu tinha que chorar, porque quando você chora, melhora um pouco. É o momento para você. Minha pressão caiu. Você sente que a pressão caiu, mas a pressão não tinha caído. Foi mesmo. Mas a gente sente, começa a tremer e começa a ficar gelada. Gela a mão. Gela tudo. Eu nunca tive, mas eu mal posso imaginar que deve ser horrível. E você suada, suada, aquele suor frio, assim, é horrível. Você quer ir vomitar, meu Deus, que horrível. Não desejo para... É verdade. É triste. Só saúde. Só saúde. Enfim, Anny, foi muito bom tê-los aqui. Eu quero muito agradecer a você que você tem uma bebezinha para cuidar e não vou tomar muito seu tempo. Quero dizer para você que tudo é no tempo do Senhor. Nós não temos um poder sobre o tempo. É Deus. Exatamente. Exatamente. E quando chegar o momento, vai chegar, não tem ninguém que vá subir, descer a música, tirar, mandar, você botar. Não importa. É o povo. A voz do povo é a voz de Deus. Eu tenho isso como lição hoje na minha vida e como uma realização, porque eu lutei muito para chegar. Eu não queria mais que isso e eu não quero lutar para ser mais que isso. Eu quero ficar aqui, sabe? Onde Deus me colocou, nesse lugar. Eu quero me estabilizar. Eu não tenho mais ambição por nada e eu desejo que Deus realize o desejo do seu coração. Amém. que a mão do Senhor esteja poderosamente sobre você, sobre sua família, sobre sua carreira, sobre sua profissão, sobre sua banda, sobre você. Ela é muito emotiva. É emotiva. É de peixes. Eu não quero olhar para ela. Eu vou olhar para vocês. E, gente, é isso. Apoiem. Principalmente o fã, você que é fã, porque, assim, vocês não sabem a dificuldade que o artista passa. Eu sempre encerro meu podcast falando mais do que os meus convidados. mas eu tenho que falar isso, porque, às vezes, as palavras, elas vêm e elas magoam muito e acabam desestimulando, deixando você mais triste, deixando você... Se você tem um problema em casa, se você é triste, se você não conquistou nada ainda, fica com isso para você, entrega para Deus. Sabe? Como diz na palavra, entra no teu quarto, se ajoelhe e ora, porque não adianta você ir... Ah, estou com raiva, nada dá certo para mim. E você querer desestimular uma pessoa. Não critiquem aquela pessoa que você não conhece, que não mora com você, que você não sabe os problemas que ela enfrenta, porque nem tudo vai para a internet. Então, deixem a gente trabalhar, fazer o trabalho dela, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem uma família para cuidar, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro. E é curtir, gente, porque é melhor você ter artistas cantando para vocês o que vocês querem ouvir. É verdade. Valorizem as cantoras que cantam música como essa menina canta. Apoiem, apoiem. Tem que apoiar, tem que incentivar, tem que ir no show, tem que consumir. Vai no show do seu artista, não adianta soltar na rede social. Ai, faz um show, ai, fulano, leva-se crânio. Não, fulano está fazendo um evento ali e você não está indo. Valoriza o seu artista. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Eu me sinto, Tati, lisonjeada. Eu tenho fãs que eles me acompanham desde o início da minha carreira. Os meus fãs, eles são extremamente fiéis. São fãs que eu... Tem muitos que são meus amigos, que no decorrer da vida a gente virou amigos. E eu sou muito grata pela nação hoje, que é a nação Unibar, que me acompanha. Então, eu fico muito feliz. Eu faço questão de ler todos os postos, quando o pessoal vai lá e comenta. Eu faço questão de ler. Sempre que dá, eu respondo. E eu sempre quero estar perto, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer diante de tanto amor que a gente recebe. Muitos deles eu não consigo ver. Então, a internet aproxima muito as pessoas. Então, eu quero aqui aproveitar o espaço e agradecer a eles. Agradecer a existência deles. Porque eu acho que sem eles eu não estaria aqui, eu não teria chegado até aqui. Então, não adianta fazer CD bom, ter DVD bonito, ter dinheiro, ter tudo, se eles não absorverem. Então, eu fico muito feliz com o que eles me proporcionam e eu sou muito grata à vida de vocês, tá? Obrigada por tudo. Exatamente. Palmas. Agora, eu quero agradecer também o Bruno, gente. E não só agradecer pela sua presença aqui, mas assim, pelo que você faz na música, pelo que você faz no forró, pelas coisas que você... Você é tipo igual, mas você resgata, né? Esse negócio de dizer assim, ah, só canta a música dos outros, mas os outros não estavam mais cantando aquela música. Exatamente. Eu fui lá e resgatei, você está tocando no seu som. Resgatou, colocou no palco e está todo mundo curtindo. E eu já peguei a música que você colocou lá. Então, eu quero muito agradecer. Você já colocou música na sua página. Eu fui lá e falei, eu não canto essa música, e foi história. Nem lembrava dessa, né? Sério? Quem está tocando? Eu vou tentar. Olha que coisa boa. Está vendo? Você acaba inspirando. Não, eu... Olha, eu estava dizendo para ela quando eu cheguei, a gente estava te esperando, né? Para a gente iniciar. E eu digo, olha, Anny, eu estou, assim, num momento de muita felicidade, de muita alegria. Assim, é... É uma dificuldade você estar lá, a gente tem esses entraves, mas eu acho que... Tem máfia no meio dos Instagrams também? Meu Deus, você não sabe. Olha. É luta igual no meio das panas? É luta? Tem gente que quer tomar seu lugar. Tem, tem. Sabe por que que tem? Assim, Tati, a gente sente, porque, assim, eu estava falando para a Anny, eu digo, Anny, eu faço meu trabalho, os meninos me conhecem, o Júnior me conhece aqui, desde que ele tinha o barul da Tati. Não era nem o velho ainda. Ele tomou, tu sabe, né, de mim, eu queria matar ele, mas hoje está aí, ele trabalhando comigo. Pois é, está vendo? Trouxe ele. Pois é, e aí, assim, nunca tive problema com ninguém, tem um bom relacionamento, eu faço questão de ter um bom relacionamento com todos os artistas, com todos os empresários. Eu agentei, eu fazei como dizem... Ele fez uma turnê com a calcinha preta e tudo, né? Foi. Quando a Horária entrou. Eu também já tinha feito um convite a ele, viu, não veio comigo. Não veio. Não, foi lá em São Paulo, eu cheguei, estava trocando de casa, de show, aí ela, vamos, eu digo, eu estou pronto, você tem que me dizer só a data, né? Eu vou, você, eu vou também. Ele vai fazer uma turnê comigo também. Mas foi muito bom, foi linda aquela turnê. Fazer um acompanhamento. E, assim, isso que você está dizendo agora, para a gente, é muito importante, porque a gente é como se fosse um canal, uma ponte do artista para o público, para o fã. E essa questão das pessoas, nosso meio, tem também, e isso eu tenho absorvido tanto, eu acho que é isso que tem me cansado um pouco. E eu até fiz um post um dia que você comentou, né? Mas não cansa não. Você comentou lá no post, eu recebi muita mensagem, muita, muita mesmo. E naquele dia eu quis parar. Eu quis encerrar, acabar com, fechar. E minha mãe dizia, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Oito anos de história, vai jogar fora de mão. Não aguento, porque, tipo assim, a gente não faz mal a ninguém, a gente não ofende a ninguém, e as pessoas não se acostumam com o crescimento natural da gente. O que eu posso fazer? Manda para baixo da época. Se a página acontece, a página acontece, o povo gosta, os artistas absorvem, convidam a gente. O que eu posso fazer por eles? Dar o melhor de mim. E isso está incomodado. E tem me incomodado também. Mas não se incomode não, porque tem um ditado que diz que a gente só identifica a estrela que brilha. Então... É, ninguém joga pedra, né? Ninguém joga pedra em quem está... Ninguém chuta cachorro morto. O que também não tem é? Exatamente. Pois é, e eu fico feliz demais quando me chamam. Olha, quando eu recebi o convite hoje, eu fiquei muito feliz. Primeiro podcast que me chamam. Olha aí, tá te abrindo portas. Primeiro podcast e dessa pessoa maravilhosa que a gente já se encontrou por aí em alguns eventos, mas assim, de conversar e sentar numa mesa assim, tão... Uma conversa tão boa, tão saudável, tão... É uma delícia. Só gratidão. Só gratidão a você, viu, Tati? O que você faz... Eu que agradeço. Por todo mundo, não só pelos fãs, mas pelas páginas, o respeito que você tem com a gente e tudo. Isso é incrível e isso incentiva. Mas não só com você, com o meio. Tati, eu sou muito fã de quem trabalha bem, sabe? De quem trabalha direito e quem trabalha pro crescimento em grupo, em conjunto. Exatamente. Até porque a gente não é ninguém só. É. Não. Sozinho, ninguém vai pro lugar nenhum. Não funciona. Segundo lugar é Deus, segundo lugar são as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Deus está por todos os lados. Até na hora de colocar alguém ali, é Deus, né? Exatamente. Como eu falo, antigamente eu não gostava de fazer foto. Eu não gostava. Hoje eu amo fazer as fotos, né? Às vezes eu tô cansada pra caramba. Eu digo, ah, eu não, vou passar direto pro palco, mas não consigo. Eu vou pro camarão. Eu vejo que você posta, né? Eu posto, dá pra um dia se alguém... É porque antigamente as pessoas falavam que eu não batia foto. Eu falei, ah, não bate não, peraí, quem recebe tá aqui, amor. É de 100 a 150 por noite. Eu lembro do TBT que teve lá em Picos que... É gente, viu? É gente. Eu não sei quem tava tocando. Já era o Safadão que tava tocando, ela ia tocar depois. E aí a gente tava lá no palco curtindo o show do Safadão. Ela chegou com o Rafael. Aí foi lá pro meio onde a gente tava e quando terminou o show ela disse, vamos todo mundo pro Camarão e agora vocês tudinhos. Vamos lá. Que eu vou atender todo mundo. Quem não conhece Tati? Eu acho que é muito difícil hoje em dia ninguém conhecer quem não conhecer Tati. Mas Tati pra gente, você falou da questão das páginas. Tati, ela é uma referência pra gente. Ela é uma pessoa que une, ela é uma pessoa que agrega. Ela é uma pessoa que ela não quer sozinha. Ela não quer só pra ela. Exatamente. Ela chegou, passou por... Eu oro por todo mundo. Você acredita? Acredito. Eu oro. Passou por um milhão de dificuldades. Tem uma história de vida linda. E ela não usou isso contra. Ela usou isso a favor. Então, independente da dificuldade, das portas que fecharam pra ela, hoje ela abre portas pra todo mundo. Isso é lindo. Isso é uma saudade, Bruno. Porque eu hoje faço fotos com o maior carinho do mundo. Sabe, as pessoas que vão pro Camarim fazer foto com você, elas têm o maior prazer do mundo de postar. Tem. E eu aprendi que se a pessoa tem dez fãs e ela posta foto, se cinco pessoas veem, porque nem todo mundo vê essas histórias, né? Sem pessoas ali, mas talvez 20% ou menos. Então, assim, se aquelas pessoas, cinco pessoas postarem, são cinco pessoas que estão vendo o seu trabalho. Exatamente. Sem você dar um real, pagar nada. Foi só a foto que você fez. Então, esse negócio se espalha muito rápido. Exato. Entendeu? Porque é de cinco em cinco, meu amor. Você vai... De grão em grão, a galinha e a chufa. E fora que você ganhe um fã, ali está... É provável você ganhar um fã, um seguidor, sabe? Alguém que vai conhecer e curtir, consumir seu trabalho. Então, é alguém novo que vai chegar, né? Provavelmente vai chegar. Deixa eu só ter um parêntese. Já era pra gente, acho que até tem encerrado, mas... Não, está ótimo. Eu estou amando. São histórias da vida. Eu ontem fui pro aniversário do Iago, né? E aí, no final da festa, eu me sentei, estava conversando com uma amiga minha, uma cantora, Ana Luiz, e a gente ia conversando. E ela começou a contar a história de vida dela do marido dela. E aí, chegou uma moça. Essa moça estava com a galera e ela chegou e ela ficou parada. E a Ana contando, e ela dizia, ai gente, desculpa, eu estou aqui ouvindo porque eu estou achando o máximo. E ela ficou ali contando. E sabe quando você sente no coração que tem alguma coisa que ela quer falar, que ela precisa falar, ela está no momento que ela está precisando de ouvir alguma coisa sua, quando a Ana terminou a história, ela olhou pra mim e fez, Ana, você é uma pessoa tão legal, tão simples e tal. E eu disse, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema, está com alguma coisa? E ela, não vou dizer o nome, mas eu lembro o nome dela, mas pra não interferir na vida, ela disse pra mim, Ana, eu tenho um câncer. E esse câncer, já tem uma metástase no meu pulmão, eu fiz uma biópsia, e quando eu fui fazer a biópsia, eu fiquei em coma 10 dias, e esse coma me fez ver a vida de outra forma, fui pro médico anteontem, porque a festa foi outra, não, estava na festa como convidada, e ela disse, anteontem eu estive no médico, e o médico disse que eu ia ter que conviver com isso, e eu estou vivendo sem saber quantos dias eu vou sobreviver, se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer hoje, e ela estava lá linda, com um sorriso no rosto, em nenhum momento ela se entristeceu, em nenhum momento ela reclamou, murmurou, ela disse, se é o que eu tenho que receber, eu recebo, e eu estou vivendo, estou bem, estou feliz, com um sorriso no rosto, feliz, cabelo arrumado, ela disse, ó, tá vendo esse cabelo? É uma lace, eu não tenho cabelo, eu faço quimioterapia toda quarta-feira, e eu disse, cara, em cada pessoa tem uma história, então, às vezes, você, a gente como artista, é um canal de fazer o bem, às vezes, um sorriso nosso, Tati, muda a vida de alguém, então, ontem, assim, eu saí da festa, disse, Henrique, eu ganhei minha noite, eu vim aqui nessa noite, só para poder entender que todas as pessoas têm um propósito, têm uma história, então, foi lindo, assim, o que eu vivi ontem com ela. E que todo mundo tem os seus fantasmas, Tem, os seus problemas, todo mundo tem problemas. Todo mundo enfrenta alguma coisa, gente, então, é o que eu disse, vou voltar a dizer, não adianta ficar tentando tornar a vida de alguém infeliz, porque você nem sabe se a pessoa não já está infeliz, né? A gente só posta o que a gente quer que você veja. É verdade. Entendeu? Tati, Posso fazer um bate-bola jogo rápido que eu faço lá na página? Faz, faz. Aí vou trazer o que pode vir. Deixa eu tomar a minha alga. Faz. Eu quero a água, acabou a minha, só tem um pouquinho aqui, Júnior. Annie Barbie, responda cantando. Responda cantando. Eu gostei. A música mais famosa. Minha? Da sua história. Mas quando a cidade adormeceu, um anjo lindo apareceu, era você na minha vida. A queridinha. A queridinha? Ai, minha nossa senhora. Responda cantando. Ai, canta aquela que está estourada. Eu lembro. Essa é boa, mas tem uma que é uma queridinha minha que eu gosto muito, que é... Eu falei que eu ia te esquecer, mas eu menti, tentei, eu fiz de tudo, mas não consegui te tirar da cabeça. Paro pra pensar, eu lembro de você, eu não quero mais lembrar pra não continuar sofrendo. por amar, amar demais. Olha só. Minha filha dessa boca tá um trecho, né? Pra arrepiar a pessoa, não. A subestimada. A subestimada. Quero ver você com esses olhos, olhando para mim, olhar inteiro. falo bem baixinho e completo, passando a mão no teu cabelo. Menina, é isso, vai um choque. Aqui jamais pode sair do repertório. Eu lembro, vejo os blues e poesia, sal na pele, mas se eu me lambia, e eu dizia, baby, I love you. Enjoei, mas tenho que cantar. mas eu nunca te disse o que era pra dizer eu sinto tanta saudade. E, pra fechar, a música que mais me emociona, você diz, agora é meu momento. Pode repetir também, se quiser, né? Uma estrela, mas quando a cidade adormeceu, eu acho que essa é minha música. Maravilhosa demais. Essa música tem que abrir um show com ela, assim, bem chanf. Vamos começar sobre essa abertura. Eu vou saber tudo pra você. Ela vai produzir essa abertura. Ela vai produzir meu baú, eu vou me entregar a elas. Gente, você é especialista em baú. Essa música aí é aquela música que ela tem que abre o show com ela, canta ela inteira, faz uma paninha na metade do show e quando for encerrar, encerra com ela. E pronto, tchau e benção. Eu vou pedir sua autorização, se você tiver um tempo na sua agenda, amiga. Eu vou fazer a abertura dela. Você vai fazer a abertura dela que a galera vai ficar louca, porque não pode, gente. É muito sucesso na voz dela. Muito sucesso. Você viu, eu fiz cinco, seis perguntinhas aí. E tem muito mais. Anny, você está no baú da Tatiguel esse ano, viu? Que maravilha. Minha convidada, mas é com a minha banda pra cantar comigo ali, chegar ali, ó, e pá, arrasar. Que delícia. Prazer. E eu tô lá registrando, viu, gente? Já mando os fãs que vão vir curtir a Anny trazer a faixinha na cabeça. É isso, que delícia. E tem muito tempo que eu cantei no Ceará, viu? Eu quero que o nome é Anny Barbe no coraçãozinho rosa. Muito tempo que eu cantei no Ceará. Vai ser histórico. Se não for assim, eu nem venho. Você vem, né, Bruno? Você vem. Ele vem. Ele vai fazer a cobertura, troto. Esse ano vai estar... Não tem como, gente. É um encontro desse. Gente, outra coisa, eu vou falar aqui bem rápido pra encerrar aqui, mas esse ano vou fazer pouco baú, sabe? Eu ia lançar a baú da Tatiguel, mas devido a esse negócio do Rio Grande do Sul, eu decidi cancelar os baús, sabe? Porque eu acho que é um momento que a gente... Eu falei semana passada, eu vou falar novamente, um momento muito... Tem um pouco de empatia, né? É, então. E eu sei que muita gente vai ficar triste, mas não foi aqui e tal. Mas, gente, mas, assim, é questão mesmo de sentimento. Não que eu vá cancelar todos os meus shows, mas eu acho que baú, como é um show maior, que envolve muita despesa, muita banda, está todo mundo, o Brasil inteiro, desmobilizando, eu também estou. É como eu falei, nem sempre você tem que estar mostrando o que você faz, é bom mostrar para inspirar, mas nem sempre precisa. E eu me sensibilizo dessa forma, sabe? Não vou estar fazendo essa esforrozão no meio do mundo com tantas vidas que se foram. Eu acho que é um momento de luto para todo mundo. E é lindo isso. Pois é. É lindo. E é uma questão de sentimento mesmo. Eu não ia me sentir feliz com isso, não. A gente até questionou se ia fazer Fortaleza ou não. Se vamos fazer, porque é um momento bem... Eu me sinto como se eu estivesse numa pandemia. Mas, enfim, Deus toma de conta e Deus sabe todas as coisas. Na Eclesiastes fala que não cai uma folha no chão se não tiver a permissão de Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas. Exato. Então, muito obrigada. Já desejei tudo de melhor na sua vida. Para você também, Bruno. Obrigada. A mesma coisa que eu falo para você, não liga. São pessoas realmente que... É isso aí mesmo. Apaga, bloqueia, exclui. Não deixa ninguém ver. Diz assim... Ei, fulano, pega aqui a senha. Olha aí o que tem aí. Vai, tira. Você lembra que tem gente que te ama, viu? Lembra que você é muito amado, muito querido e que você está no caminho certo, amor. E eu agradeço, eu, em nome de muita gente que eu tenho certeza que lhe segue todo o seu conteúdo. Consume tudo que eu sou consumidora do trabalho de vocês. Então, vai na fé, amor, que vai dar certo. Já deu. Obrigada, Tati. Muito obrigado. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Leva o meu beijo para a Petrolina, que eu amo a cidade dos meus sovos. Você está me devendo uma visita lá em casa, viu? Eu vou, quando eu estiver agora. Vou voltar agora. Eu chamei ela para tomar café, ela não quis o café, não. Não, café não. Eu quero outra coisa. Troca o preto pelo vermelho. Vou providenciar. E dia 1º... Gente, é que eu não tomo café, eu não sei engordir. A abertura dela do São João vai ser especial. Dia 1º de junho, lá em Picos. Lá em Picos. Lá em Picos. Gente, eu falei aqui troca o preto pelo vermelho, mas estou falando do café, tá? Pelo amor de Deus. Vamos cancelar, não. Nada a ver. É o vinho. Eu já vou mostrando aqui que eu estou tomando... É a água, amiga. É a água. É a água. É isso. Um beijo no coração. Boa noite. Beijo, mundo. Beijo, tchau. Obrigada, viu, gente. Amei. Ela é muito bom eu vou olhar com ela, conversar, tá com ela, ela...